O Pixinguinha, ele sofreu outros casos de racismo também? Com toda certeza, né? Mas teve um em relação à generosidade que eu gostaria de te falar Que eu acho que eu não sei se você ouviu esse Sim, claro Ele foi assaltado, né? Chegou um cara e falou assim Dá a sua carteira agora e tal, né? Ele falou assim Eu sou músico, mas eu sou músico, né? Tipo, pelo amor de Deus, né? Eu já sou aqui, já sou pobre, ainda quer roubar de mim, né? Aí ele falou assim Você é daquela música? E começou a cantar o lá O Carinhoso, né? Ele falou assim, sou eu, sim, sim Daí o Pixinguinha falou pra ele Você não quer ir lá em casa comer uma galinha e tomar uma cerveja? Você acredita que o assaltante foi na casa dele? O assaltante falou que ele nunca foi Nunca teve um cara tão legal, né? Que é o que ele assaltou Que levou pra comer em casa uma galinha com uma cerveja O assaltante falou assim Olha, nunca tive nenhuma vítima que me convidou a fazer isso Não é? Olha, você é a primeira vítima que me convida pra um churrasco Uma galinhada Já conhece a casa, o endereço Posso aproveitar e roubar todo o resto aqui da casa? Mas enfim, a situação no Brasil, né? Com esses assaltantes, a gente condena tanto Mas a gente não sabe também o que passa na cabeça deles, né? A situação que eles estão vivendo, né? Então esse é um assunto complicado Mas essa história interessante que você trouxe Mostra a generosidade e mostra como ele era da paz Sim E por isso que ele não era um cara que eu acho que ia levantar a voz Pra brigar numa entrada do hotel Falando assim, eu vou entrar pela frente Eu sou o homenageado aqui Então você vê que essa generosidade Ou essa paz de espírito que ele tinha Fez ele aceitar aquela situação, né? O que é ruim por um lado E ele tava fazendo aquilo que ele sabia fazer de melhor, né? Distribuindo e difundindo a música brasileira E representando a gente muito bem e obrigado fora do país, né? E cada um é responsável por fazer a sua parte E a parte dele tava fazendo Se você gostou desse vídeo, você pode assistir o episódio completo Por esse link aqui E não se esqueça de se inscrever no canal Hein? Paraparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Obrigado.